Eu tentei, eu tentei, eu tentei. Errou pouca coisa. Errou pouca coisa. Errou pouca coisa. Demorou. Cadê o Celice? Piada ruim. Cadê? Piada ruim. Bota aqui na cara do Bruno. Piada ruim. Bom, pra bater o botão e responder, vocês vão usar o acessório de um rei do pop. Tcharam! Já sei do que se trata. Tem outro aí? A luva tá lá atrás. Escovar. Escovar bota aqui. Escovar. Escovar. Tem chapéu assim. Vamos mandar um chapéu na porta? Ele é maldoso. É pra me sacanear. Chamar ele de Escovar é maldoso. Olha, o que acontece muito é que me chamam de Pabllo, cara. Por causa do Pabllo Escovar. Todo dia alguém me chama de Pabllo. O Escovar pode te ofender num lugar diferente. Não é pra me sacanear não, acha que é Pabllo. Sem querer. Vamos lá, Fred, manda ver. Pergunta de número 4. O tema é Trauma de Michael Jackson. Tem esse efeito sonoro. Vamos lá. Tá escrito aqui na ficha que é pra eu dizer que essa pergunta é sobre a Kay, a filha mais ilustre de Bauru. 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 Isso também é um trancadilha, Escovar. Cara, eu tô adorando isso. Gente, vocês viram que a gente pegou todos os elementos possíveis nesse programa pra jogar aqui pra ver o que vocês fariam, né? A gente foi lá no acervo do Projac. Fizeram a limpa. Impressionante. O Fred surpreendeu. A gente não tava preparado. Olha isso pro Bauru, gente. Pronto, vai. Imagina se eu tivesse avisado. Sem avisar, desse é um Bauru do teto. E aí, fez a pergunta? Vai. Ó, mas a pergunta agora é direta. Com que idade a Kay começou a ter medo do Michael Jackson? Meu Deus. 3, 2, 1, valendo. Ah, não tem alternativa. Não tem alternativa. Não tem alternativa. Vai. Tem alternativa. Vai ter que ser na raça. Bota a graça nesse jogo. Vai, vai. Boa. Boa. Boa de coragem. Eu gosto disso aí. Aos... 8 anos de idade. Fuuuui. Bruno. Olha. Não, mas é ponto pra Pocah. É um susto, garoto. É ponto pra mim, amor. Pra ela. O que é o meu bebê mais? O Michael? O que é o Michael? Jackson. Eu tenho medo. O medo do Michael Jackson? Mentira. Ixa. Horrores. O quê? Que que é isso? Desde os meus 9 anos. Já fui até pra terapia por causa disso. Aí ele fez uma... Tipo uma hipnose pra eu ter a imagem dele. Não perder o medo dele. Que bom, né? Uuuuh. Que saudade desse. Beijo a todos os fãs do Michael Jackson, tá? Gente, o Bruno tá arrasado. Porque eu adoro o Michael Jackson, cara. E os fãs ficam xingando a gente, ponto pra Pocah. É, porque a gente fica rico. Rapaz, você não sabe o que aconteceu. A Kay veio aqui, né? Daí a gente falou do medo dela do Michael Jackson, e os fãs do Michael Jackson xingaram eu e o Bruno. O medo é dela. Eu adoro o Michael. É. Vai, Frank. Vamos lá. Cesar Black atormentou a Tina, que não lhe emprestou seu cabelo. Mas na sua festa de aniversário. Ai, preto. Finalmente usou uma peruca roxa. Verdadeiro ou falso? Quem apertar primeiro, responde Pocah. Tomou iniciativa. Vai lá. Falso. Falso. Vamos ver o vá. Quer ver a resposta? Lá no V30. Tá com cara de coroa? De véio da lancha? Tira os cabelos meio voaçantes. Cheguei! O dono da lancha é o Cabeça Branca. A champanhe quem banca é o Cabeça Branca. Não é pessoal. Ai cara, que sorte que a gente deu. Porque se você acertasse, ela que ia botar. Mas nem foi combinado. Bora, bora, bora. Não é pessoal. Não, cara. Qualquer experiência com cabelo é muito revigorante. Ponto pra Pocah, né? Ponto pra Pocah. Ponto pra Pocah. Olha que ódio. Me chamaram de calvo hoje. É, me chamaram de calvo. Tem noção? Tem que chegar agora. Quem ligou agora vai me ver de cabelo branco. Uma onça agarrada. Uma onça. Uma onça. Uma mão de Michael Jackson. Uma limpa de Michael Jackson. Você é tipo o César, você gosta de peruca ou você gosta de ficar mesmo com a sua... Não, assim, pra zoar, maneiro o peruca. Iiiiiiii. Pra zoar. Mas no dia a dia sair pra jantar com a sua mulher. Não. O peruca é a minha mulher. Não vai sair de casa, mas não passa uma pele. Não, minha mulher gosta de mim assim, cara. Carequinha. Ah, tá bom. E tu gosta de ser careca? Gosta de ser careca? Então, ó. Com vinte e... Eu tinha vinte e cinco anos. Eu era comissário de bordo. É. E aí eu tava numa viagem. E aí um dos comissários que cortava o cabelo da gente. Fiquei três meses na Arábia Saudita nessa época. E aí ele tava cortando meu cabelo. Quando ele molhou, ele falou, rapaz, tô com medo de cortar seu cabelo. Aí ele mostrou no espelho. Não tinha celular na época. E aí ele falou, cara, você tá ficando careca. Quando cheguei no Brasil, eu pensei, procuro um... Não. Não. Em vinte e oito eu passei a passar a máquina e a largou. Eu sou apaixonada pela careca do meu pai. Eu também. Careca só não pode. Tem dois pecados. Eu gostaria de prestar esse serviço pro Brasil. Claro, claro. O careca... Eu tô aonde? Eu tô aqui. O careca não pode deixar a chuca aqui na frente. Um pouquinho que sobra. É ruim. Achei que era um... E nem deixar o cabelo muito grande dos lados. Sim. Isso te envelhece, careca. Moicano do avesso. Assume. Passa a máquina. Moicano do avesso. É o Moicano invertido. Tipo o Fred, que tá com o Moicano. Não dá pra ser o Moicano invertido. Mas o Gabriel, quando ficou no outro paredão, ele fez o calvão dos crias. Ele ficou terrível, né? Horroroso. Tem o demais. Tem o demais. Tem o demais. Tem o demais. Viada ruim. Viada ruim. Não escolheu mesmo. Paul McCartney. Paul McCartney. Um técnico estrangeiro. Pra combinar com o seu cabelo. O pessoal tá querendo, é. Vamos lá. Pergunta número 6. Na tela. Mentira, não tem na tela. Não tem nada. Só queria ter vários artifícios, porque as coisas aparecem aqui do lado. Aquela tela... Vai aparecer. Vai aparecer o ferrugem encantando. Essa é uma coisa louca aqui. Vamos lá. Pra encerrar, hein. É a última. Quanto que tá o placar? Pra gente conferir. Tá 2x2. Não tá 2x2. Dá pra colocar na tela que eu sei. Bota aí o placar. Bota aí o placar. 3x2 pra Pocah. E isso, hein Pocah. 3x2 pra Pocah. Boando. Vamos. É ela que tá voando. Vamos. Ou Escobar empata ou a Pocah vai levar essa. Então vamos lá, Pocah. Vou botar aqui pra trás pra vocês não lerem. O tema é touro mecânico. Dá uma olhadinha e me conta. É a Beyoncé. Vai. Vamos lá. Vamos encher a bola do Gustavo. Gustavo cowboy, hein. É. Mais ou menos. Vamos encher a bola do Gustavo. Caraca. É. A gente fez pra quê? Ela não levou. É que era o Wilson. Ela não levou? Não. Não levou, tá? Ela preferiu a bola de verdade dele. Vou fazer essa pergunta. Nesse horário pode, cara? Passa, passa, passa. Finge que eu não falei isso. Ui. Tem vinheta aí? Vinheta de piada sexual? Vai. Demonstrando. Vamos lá. Vai, vai. Já que é em homenagem ao cowboy, eu vou fazer com a voz dele. Isso. Boa. Calvoz. Nossa Senhora. Jesus amado. Vamos lá. Demonstrando toda a sua habilidade de agrobói do bão, Gustavo encarou o touro mecânico na casa. Mas quanto tempo ele ficou montado no bicho antes de ser derrubado? Ó, quem bater primeiro... É, esse é de apostar, hein? É, esse é de apostar. É até quem... Eu acabei de responder da peruca. Acabei de colocar a peruca. Quem bater primeiro começa. Dispara o cronômetro. Vocês vão chutando, entendeu? Vocês vão chutando. Isso. Você começa. Cronômetro na tela. 3, 2, 1. Vai. 5 segundos. Não. 10. Mais. Pera, pera, pera. Calma. É um de cada vez, entendeu? Deu um chutão e volta pro amiguinho. Essa é a regra do prêmio. Aí vai indo, é isso. 22. Mais. 25. Mais. 30. Menos. 29. Menos. 27. Sabia desde o princípio? Empatado! Agora é... Vou dividir o prêmio. Qual é o prêmio? Acabou? O prêmio é muito fácil. Pega lá o prêmio. Pega lá o prêmio. Pega lá o prêmio. Pega lá o prêmio, garoto. O que é o prêmio? Não tem nada aí. Ah, tem muita coisa! Não sabe de nada, gente! Ah, eu achei. É o pijama. É a bola do Glauco! Ei! É o pijama. É o pijama do César Black. Bem soltinho. Bem justinho, apertadinho.